Oi viajantes, hoje a gente vai comer aqui em Barcelona por 1 euro, duvida? Ah, eu duvido. Eu sou o Roba, eu tô aqui com a Soraia do Destino de Casal, o Rafael tá lá na mesa, daqui a pouco a gente fala com ele e é isso, vou mostrar tudo pra vocês, aonde a gente tá e como funciona. Peraí. O Sem Montaditos é uma rede que conta hoje com mais de 400 restaurantes, originalmente ele foi fundado aqui na Espanha em 2001, mas hoje já foi para outros países como Itália, Portugal, França, Estados Unidos, México, Guatemala, Colômbia, República Dominicana, Panamá e Chile. O interessante é que todas as quartas e domingos são vendidos esses lanchinhos por apenas 1 euro. Toda a carta de lanches é vendida por apenas 1 euro cada sanduíche. E geralmente são os dias mais movimentados do restaurante. E se você tá se perguntando o porquê esse restaurante se chama Sem Montaditos, é claro, ele tem 100 opções diferentes de Montaditos na sua carta. E aí, quantos bocadilhos você vai comer? Eu vou comer 4. Tá. Eu pedi 5, eu acho. E o marido pediu 5, 10, então eu vou comer o dele também. É. E as bebidinhas a gente pediu cervejinha e sidra, que eu amo. Eu amo sidra. Ladrões de manzana. Ladrão de manzana. Sim. Sim. Assim, o difícil é ficar vendo, esperando comida, né? É, mas é rapidinho. Vamos mostrar aqui pra galera. Aqui estão alguns montaditos já saindo. São lanchinhos pequenininhos, mas são bem gostosinhos. E de quarta e domingo vale muito a pena pra economizar um dinheirinho. E aí você pode comer aqui no salão ou então lá em cima, nas mesinhas da calçada, que obviamente é muito mais gostoso, né? Principalmente com esse calor que tá fazendo aqui. Já tá um bebendinho aqui, esperando nossas comidas. O Rafael tá aqui, ó, que a gente falou dele. Ele nem deu um oi ainda. Peraí nada. Já tamo arrasando aqui no vídeo. Qual a expectativa do montadito? Ele tá com uma expectativa, né Rafael? Acho que vai ser top, um euro na Europa. Tem cinco tipos de hot dog, aqui são chamados de perritos calientes. Ah, já tá todo espanhol, já. E aí depois eu vou falar também quanto que a gente gastou. E a breja também, ó, 1,50 a breja. É, quarta-feira é tudo promoção aqui. A gente arrasa na promo. Tem bem, comer, comer, comer. Agora sim, mesmo. Vocês já explicaram, sem montaditos, porque eles têm 100 pratos a um euro cada um. Olha, a gente esqueceu de falar isso. E montaditos são pequenos sanduíches, hambúrgueres e porçõezinhas. Então vamos mostrar pra vocês. Agora a gente só pediu 25 pra começar. Até o final do dia vamos pedir toda 100. Papai, o que vai pagar a conta? É. Então aqui já chegaram as batatinhas. 1 euro. 1 euro. É salsichinha. Salsichinhas com 4 molhos. Que não é nada 4 molhos, né? Tem duas vezes ketchup e duas vezes aliole. É pão mesmo. E agora chegando os montaditos. Agora é só uma festa de criança. Festa de criança em Barcelona. Quem quer, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer. Então vale muito a pena, né? Porque cada um desses aqui, 1 euro. Vale super a pena, não vale? Esse é 1 euro, esse é 1 euro, esse é 1 euro, esse é 1 euro, tudo 1 euro. E agora vamos comer, que é o que mais importa. E agora vamos comer, que é o que mais importa. Isso, o que sobrou da mesa? Nada. Nada. A gente fica triste. Então, também. Qual a nota de vocês? Eu vou esperar um pouquinho, dar uma digestão. Não, mas para fazer mais. Vai comer mais? Eu gostei mais, só. 2 ou 3 que eu gostei mais. E o 91 é o cabreado, que é frango com queijo de cabra e cebola caramelizada. Para mim, só tem dois. O hot dog número 100 também é top. Eu gostei do número 100 também. O número 100 é muito bom. E a cerveja, mas as porções são típicas de happy hour no Brasil, para matar a saudade. Não, mas na verdade eu comi 4 montaditos e uma cidra deu 5,50 euros. Mas você está satisfeita? Eu comi 4 e estou super satisfeito também. Sucesso. Precisa aparecer nesse vídeo que eu fico só falando e não apareço porra nenhuma. E qual que é a nota de satisfação de vocês com 100 montaditos? De 0 a 10. A 0 a 10? Ah, tá ótimo. Tem que vir. Ah, nota ótimo. Nota 9. Adorei, nota 2. Tem que voltar. Qual a nota? Ah, vale a pena. Meu, para pintar férias, férias, que é uma delícia. Porque se você sentar num barzinho aqui, vai gastar muito mais. E de noite também a gente não janta aqui. A gente fica só picando essas coisinhas pequenas, né? É ótimo, porque você andou o dia inteiro aí, tomou a breja e comeu um monte de peixão. Sim. E comer coisa rápida também, né? E leve. Que não é pesado. Muito rápido. A nota é isso aqui, ó. Euromania, 1 euro. As quartas e domingos. Isso aí. E só para falar o quanto a gente gastou, para 4 pessoas com bebida... 29 euros. Barato. Muito bom. 7,50 por pessoa é bem barato para jantar. Eu não vou comer mais hoje. Agora são 7 da noite. É, agora só um cafezinho, um docinho, né? Para dar aquele brilho no estômago. O estômago tem aquele espaço extra. Exatamente. Então é isso. Vocês recomendariam o Montaditas para outros viajantes? Vale a pena. Vou colocar na listinha aí da Explore. Arrasou. Então é isso. Comemos pra caramba. Tomamos no nosso café e não gravamos. Não. Agora a gente tem jumbos. Mas é o que tem. Deixa um likezinho. Assiste o próximo vídeo. Segue o canal, mas eu não estou gravando você. Você está filmando para esse lado? Estou caimando eu. Deixa um like aí no vídeo. Se inscreve e compartilha com quem você puder. Agora um tchauzinho aqui da Soraya e do Rafael. E sigam... Está filmando? Agora estou filmando. E sigam Destino de Casal no Instagram. E em breve eles também vão ter um canal no YouTube. Contando as experiências deles ao redor do mundo. Porque eles moram no mundo. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Que a gente ainda vai falar mais disso. Beijos. Tchau. Tchau.